Olá, bom dia a todos. Hoje é segunda-feira, 31 de março de 2014. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal da Câmara. O vereador do Partido Popular Socialista, Odemar Becker, destacou melhorias no abastecimento de água no bairro Velha Grande. Disse que os moradores agora poderão contar com mais três reservatórios que serão construídos na região. Odemar Becker ainda comentou que o novo secretário de serviços urbanos dará agilidade à solução dos problemas nas ruas, como buracos e tubulação rompidas, e pediu organização e atenção das equipes que fazem roçadas do mato que cresce rapidamente. O vereador do Partido dos Trabalhadores, Adriano Pereira, solicitou a realização de manutenções nas transversais das ruas Franz Miller e Hermann Kratz, loteamento do Onedite e Morro da Figueira, no bairro Velha Grande. O parlamentar também solicitou a contratação de guarda para trabalhar durante o dia na Escola Conselheiro Mafra, também no bairro Velha Grande. De acordo com o parlamentar, estudam cerca de 800 alunos e não há nenhum guarda cuidando da segurança dos jovens. E o vereador tucano, Jans Bantel, solicitou a manutenção das margens do córrego localizado nos fundos da Rua Berta Met, transversal da Rua Henrique Met, no bairro de Topavazinha. De acordo com o parlamentar, melhorias como limpezas e retiradas de entulhos das margens precisam ser realizadas no local. E o vereador democrata, Marcos da Rosa, solicitou manutenção nas ruas August Ewald, no bairro Salto do Norte, e Rua Amazonas, em frente ao terminal da Fonte, no bairro Garcia. O parlamentar também pediu conserto de abrigo de ônibus na Rua Ari Barroso, próximo ao número 280, no bairro Salto do Norte. A indicação também foi tema de encaminhamento pelo vereador do PPS, Odemar Becker. O parlamentar solicitou a equipe de serviços urbanos da Prefeitura a manutenção das ruas Água Branca e Pioneiros, ambas no bairro Água Verde. O parlamentar também solicitou manutenções nas ruas Exílio Devolt Continho e presidente Rodrigo Chaves, ambas no bairro Salto Weispach. De acordo com o vereador, os moradores estão com dificuldades em transitar nas ruas devido ao mato e que também está ocasionando acúmulo de lixo no local. E manutenções também foram indicadas pelo vereador PMDB, Sabete Tribes. O parlamentar solicitou o patrulhamento das ruas Bruno Seibert e Luxemburgo, ambas no bairro Passo Manso. O vereador também solicitou a Secretaria de Serviços Urbanos da Prefeitura o conserto de asfalto nas ruas Frederic Enzen, no bairro Itopavazinha, e Ricardo Ziozoff, no bairro Passo Manso. Segundo o parlamentar, indicações atendem pedidos da comunidade na região. O vereador João Veneza, do PSD, encaminhou requerimento para a Celeste com o objetivo que a empresa realize melhorias na iluminação pública na rua Rendolf Otto, no bairro Itopavaz Central. O parlamentar também solicitou melhorias na rua Professor Hermann Lange, no bairro Fidelis. E o vereador do Partido da República, Diogo Santos, solicitou a realização de sessão solene, em comemoração aos 150 anos de instalação da Igreja Matriz Catedral São Paulo Apóstolo, em Blumenau. Segundo o parlamentar, a sessão tem o objetivo de enaltecer os relevantes serviços prestados pela Igreja à cidade de Blumenau. E o vereador democrata, Marcos da Rosa, requeriu à empresa Nossa Senhora da Glória a implantação de corrimão nas portas dos ônibus que circulam em Blumenau. De acordo com o parlamentar, o pedido é feito para dar mais segurança aos usuários do transporte coletivo na cidade. E por meio de requerimento, o vereador Mário Hildebrand, do PSD, solicitou à equipe de obras à Prefeitura se existe projeto para assaltamento ou pavimentação da rua Itapuí, a partir do número 627, até o final no bairro Garcia. De acordo com o parlamentar, os moradores esperam há anos pelas melhorias. E o vereador do PT, Adriano Pereira, solicitou providências junto ao Executivo Municipal, questionando quando serão concluídas as melhorias e acabamentos necessários na rua Fritz Pernam, no bairro de Topava Norte. O parlamentar também solicitou explicações em relação à reurbanização da rua José Reuter, no bairro Velha Central. De acordo com o parlamentar, a rua foi indicada na administração passada para receber recursos do Badesc. Está valendo a lei de autoria do vereador do Partido dos Trabalhadores, Jefferson Forrest, que declara de utilidade pública a Associação de Praticantes de Lutas de Artes Marciais em Blumenau. De acordo com o parlamentar, o objetivo da lei é incentivar a prática do esporte na cidade. E também está valendo o projeto de lei de autoria do vereador do PSD, Mário Ildebrand, que institui a Semana Municipal de Fortalecimento do Turismo. De acordo com o projeto, a semana será realizada anualmente, na última semana de setembro. E agora vamos para um rápido intervalo e voltamos já. O que é o filme que eu comprei para a gente assistir juntos? Oba! Legal! Um agradecimento pela sua especial colaboração ao comprar este DVD pirata. Muito obrigado por ter ajudado nós a comprar os armamentos a esse, certo, mano? Ei, tia, vale aí, é nóis, hein, tia? Uma sova de tiro aí pra tia! Comprar DVD pirata é patrocinar o crime. Filme em DVD só original. Tramita na Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, projeto de lei do vereador Betri Bess, do PMDB, que dispõe sobre o volume de som em carros. De acordo com o texto do projeto, os veículos estacionados em lugares públicos ou privados estarão proibidos de colocar som com alto volume, sejam esses portáteis ou fixos, principalmente à noite. E para falar mais sobre este projeto, estamos aqui no estúdio do Jornal da Câmara com o parlamentar. O parlamentar. Vereador Beto, obrigado pela entrevista. Cumprimentando os telespectadores e agradecendo o convite para estar participando dessa prestação de contas aqui na TVL. É verdade, o projeto de lei que tramita na Câmara, de minha autoria, o gabinete buscou estudos, porque vem muita reclamação no gabinete quanto ao volume de som, principalmente de jovens, às vezes numa noite de sexta-feira, numa noite de sábado, comemorando ou fazendo algum evento em casa, ou às vezes à margem das ruas do nosso município, acabam incomodando vários munícipes que residem nessas proximidades. E, nesse sentido, é esse projeto de lei para coibir esse grande volume, seja de rádio, como você citou, de aparelhos de som, principalmente dos veículos que normalmente desabrem o porta-mala e arrebentam com os ouvidos dos bluminalenses que por ali circulam, que por ali moram. A gente sabe, né, vereador, que muitas vezes tem a questão do bom senso, cada um tem que ter o seu. Mas a lei, ela vem realmente para regulamentar aqueles que não têm esse bom senso, né? É verdade. Eu penso que eu também gosto de uma boa festa, de ouvir uma boa música, também gosto de me divertir, assim como também fizemos eventos familiares, festas familiares. Mas também, a partir do onde termina o meu direito, eu também tenho que estar obedecendo ou, de alguma maneira, estar cumprindo ou vendo o direito do meu vizinho, o direito daqueles que estão no meu entorno. Por isso, eu penso que essa lei realmente venha a dar melhores dias para a nossa comunidade bluminalense. Vereador, o senhor vem destacando aqui na Câmara Municipal alguns investimentos por parte da Secretaria da Educação. Algumas quadras poliesportivas também estão sendo construídas nas escolas. É importante o investimento no nível de uma projeção até futura, né? É, na verdade, eu fui buscar o planejamento, os investimentos que a Secretaria da Educação está fazendo ou que vai estar fazendo no nosso município. Mesmo porque a escola de lá de estar, que fica situada no bairro do Pava Norte, é a área onde eu tenho uma atuação bem frequente, e a comunidade do bairro do Pava Norte vem solicitando já há vários anos o investimento naquela escola. E, nesse sentido, conseguimos dar uma prestação de contas aos munícipes através da Secretaria da Educação no sentido dos investimentos ou dos projetos que a Secretaria da Educação tem encaminhado, através do governo federal, através do governo estadual e até de recursos próprios dos impostos acolhidos aqui no nosso município. E aí, nessa prestação de contas, vai ser investido em vários ginásios de esportes nas escolas do nosso município, assim como em várias escolas, reformas e ampliação também. E fiquei muito contente com a prestação de contas que a Secretaria da Educação trouxe através do telejornalismo da TVL. Nesse âmbito de investimentos, o senhor também tem destacado o trabalho do secretário de obras, Paulo França, à frente da Secretaria de Obras aqui em Blumenau, não é verdade? Veja só, o governo todo, e, nesse sentido, nós temos que dar a mão à palmatória às três instâncias, ao Executivo Municipal, Estadual e Federal, que, de alguma maneira, o governo municipal tem feito bons projetos que têm sido contemplados pelo governo estadual e também muito pelo governo federal. Tanto em pavimentação de ruas, ruas centenares do nosso município, quero destacar aí a Vale do Céu, que está acontecendo os trâmites burocráticos, buscando aí o melhor preço para pavimentar aquela rua, assim como também no Bado e Fortaleza, a rua da Rêmer ali, assim como também na Fortaleza, já agora no dia 31 de março, começa a efetiva pavimentação da rua Bruno Euguin, assim como já aconteceu a pavimentação da rua da Coca-Cola, o alargamento, a busca de trazer o Ribeirão Fortaleza ao leito original dele, que não é largar o rio, mas sim limpar ele, trazer ele dentro do leito normal dele para que as águas que chovam na bacia do bairro da Fortaleza, do Tribestre, Fortaleza Alta, Itapava Norte, consigam, quando chove, que essas águas consigam chegar, acessar ao Rio Itajaí Açú, porque hoje o rio está muito assoreado, muitas árvores, muito capim, muitos entulhos, principalmente, ao longo do Ribeirão, isso estreitando as margens do Ribeirão, estreitando o leito do Ribeirão e a água levando muito tempo para chegar até o Rio Itajaí Açú. Esse é um grande investimento também que está sendo feito na área do Norte do município, sei que também está sendo feito no Ribeirão Garcia, no Ribeirão da Velha, mas principalmente para a região Norte, esse é um grande investimento, assim como também a conclusão do Dique da Fortaleza. Até porque, não é verdor, é um trabalho preventivo, Blumenau é uma cidade que, com frequência, sofre com desastres naturais, é uma região no Vale do Itajaí, ela é muito suscetível a esse tipo de ocorrência. Eu penso que, ultimamente, no último verão, nós, blumenenses, principalmente da região Norte do município, levamos bastante sorte. Choveu muito, mas o município conseguiu manter os ribeirões limpos, de uma certa forma que não houve tanta enxurrada para a região Norte. Já a região da Garcia mesmo, com o trabalho que está sendo efetivado no Ribeirão da Velha, assim como na Garcia também, já não tiveram essa sorte. Choveu muito, várias casas, vários comércios, várias ruas foram alagadas. Isso, felizmente, não aconteceu na região da Fortaleza, que por vários anos sofria com isso. Cada vez que aparece uma nuvem mais escura no céu, se teme a enxurrada, se teme que as águas do Ribeirão entrem nas casas. Isso, felizmente, não tem acontecido nos últimos meses. Pedro Doberto, o senhor destacou a apresentação de um relatório de saúde no ano passado. Como é que o senhor vê hoje a saúde em Blumenau? A gente sabe que nós temos aí três grandes hospitais, um médio também ali na Vila Itopava, Misericórdia, mas os hospitais nossos acabam sendo uma demanda regional, e às vezes até dificulta a questão do atendimento da própria população. Eu penso que nós temos, ou vejo, que temos uma carência no atendimento à criança, um hospital infantil, um atendimento mais direcionado às crianças, já que o hospital é Santo Antônio e Santo Isabel, eles já estão assim bem aprofundados no caso do tratamento do câncer, nos transplantes, são hospitais de referências, mas eu penso que devia ser melhor discutido. Até porque a FURB possui uma excelente estrutura hospitalar e que devia ser melhor aproveitada. Eu penso que os orçamentos da área da saúde deviam ser também distribuídos junto com o hospital da FURB, incluído esse hospital, já que ele tem a estrutura, mas não tem a condição de mantê-lo como pronto-socorro, como pronto-atendimento. Eu penso que é uma estrutura que, assim como o hospital da Vila Itopava presta um excelente trabalho para a comunidade brumenauense, esse hospital da FURB poderia ser melhor aproveitado. Eu penso que os encarregados da área da saúde do nosso município deviam se preocupar com isso e abrir uma discussão sem defender aqueles que defendem o Hospital Santo Isabel, sem aqueles puxarem para o Hospital Santo Antônio ou puxarem para o Hospital Santa Catarina ou Misericórdia. Eu penso que isso devia estar melhor discutido entre os profissionais da área da saúde para que também fosse utilizada a estrutura do Hospital Universitário, que eu acho que é uma estrutura excelente que está lá parada pela ineficiência financeira, que penso que se fosse melhor dividido ou que se fosse buscado melhores recursos através do governo estadual, federal ou dos próprios recursos municipais, eu penso que a saúde tem condições de atender melhor a comunidade brumenauense, principalmente que tem uma grande estrutura parada. O próprio polo de medicina da FURB, ele é referência em Santa Catarina, daria de envolver a comunidade universitária nesse projeto também, não é verdade? É, com certeza. Eu acho que seria uma mão de obra, talvez de aprendizes, vamos colocar assim, de estagiários, que com certeza daria uma grande contribuição para a saúde brumenauense. E o reitor, o reitor tem uma grande vontade de que realmente a estrutura seja utilizada. Eu penso que os poderes, o voto a repetir, estadual, federal e municipal, deveriam de sentar ao mesmo mês, debater para melhor utilizar essa estrutura. Vereador Alberto, nós estamos acompanhados aqui na TV Legislativa, através de matérias, no âmbito externo também, o seu trabalho incessante junto à ponte do Badenford, fiscalizando, estando junto, e desde o começo, desde antes, apontando a necessidade de uma ponte nessa região. Como é que o senhor vem acompanhando esse trabalho, vereador? Olha, é uma obra que o governo anterior devia ter entregue ao município, faltou muito pouco para ele entregar isso à comunidade brumenauense, mas faltou, faltou verbas, e o governo atual, o executivo, conseguiu uma negociação com o governo estadual, no sentido de estar recolhendo impostos estaduais diretamente para aquela obra. E, nesse sentido, as empresas brumenauenses aderiram ao projeto do nosso município, ao projeto da ponte do Badenford, e penso que foi prorrogado, mais uma vez, a entrega da obra, mas é uma grande obra, uma obra que vem acontecendo num ritmo acelerado, infelizmente, mais uma vez foi prorrogado o prazo, mas também foi feito um grande desvio. A Rua Bahia estaria passando pela frente da ponte, vamos dizer assim, hoje foi feito um desvio, ou a Rua Bahia foi desviada por baixo da ponte, isso vai dar mais fluidez, ou vai dar a fluidez necessária ao trânsito daquela região. Eu penso que houve atraso, houve modificação no projeto, mas é um grande projeto, uma grande obra que a comunidade brumenauense vem aguardando. vem aguardando. Apesar de que as obras no bairro da Velha não estão na mesma velocidade, que também deveria ter uma velocidade melhor para receber esse trânsito que vai vir por essa ponte. Mas, de passo em passo, Brumenau vai ter mais uma mobilidade no seu trânsito. Até porque, né, vereador, nesse âmbito de mobilidade urbana, a população vem aumentando, os carros vêm aumentando, e é preciso pensar novas vias também, de acesso, saída, até da própria cidade, de ligação de outros municípios. É verdade. Penso que, nessa área de mobilização urbana, o município deixou muitos anos de investir e, por isso, hoje, os constitucionamentos estão sendo constantes no trânsito brumenauense. Infelizmente, há uma necessidade urgente de investimento na área da mobilidade urbana. Vereador, o senhor também, uma bandeira frequente do senhor aqui na Câmara, a questão da segurança pública. O senhor até abordou a questão do protocolo de intenção de área de segurança. no trabalho de acompanhamento, o senhor vem cobrando, e até é importante aqui registrar a implantação das câmeras de segurança que, na cidade, foram implantadas algumas. E eu lembro que é uma bandeira frequente do senhor. Como é que o senhor vê a questão da segurança pública hoje na cidade de Blumenau? Eu acho que aí o governo estadual devia estar investindo mais no nosso município. Eu penso que foram compromissos assumidos até com a gestão anterior. A Câmara de Vereadores se mobilizou por várias vezes. A audiência pública passeata na Rua 15. Concentração de recebente de assinatura. Foi recolhido um baixinado grandiosíssimo, com várias assinaturas, entrega promotoria de fronte à igreja matriz. Em algumas ações o governo estadual se comprometeu a estar investindo no nosso município, mas infelizmente aquilo que mais se desejava, que era ter mais policiais na rua, isso o nosso município não recebeu. Recebeu sim parte dos compromissos, que foi a instalação de mais câmeras no nosso município. Eu penso que uma câmara instalada em algum lugar no nosso município ela vai trabalhar muito mais tempo do que um policial. Agora também estamos aí na expectativa de que as câmaras, filmando as coisas acontecendo, que a Polícia Militar também consiga dar a resposta imediata. As 90 câmeras estão instaladas, estão trabalhando a favor da segurança pública do nosso município. Eu penso que onde poderiam estar, talvez essa câmara estaria fazendo o trabalho de 8, 10 homens. Eu penso que é muito válido a instalação dessa câmara, mesmo porque foram distribuídos nos vários bairros do nosso município, mas também tem a questão da resposta. Eu penso que a Polícia Militar está atenta e hoje está melhor servida do que anos atrás. Mas há ainda a necessidade do governo do Estado, da polícia estar dedicando ou direcionando mais homens para estar trabalhando na segurança pública do nosso município. Pedro, nesse âmbito já foi discussão aqui na Câmara e deve também entrar na pauta do Legislativo nos próximos dias, a questão de uma possibilidade de criação da Guarda Municipal aqui em Blumenau. O que o senhor pensa dessa guarda e desse pensamento? Olha, na gestão anterior, eu participei de uma comissão especial que elaborou estudos sobre a instalação da Guarda Municipal, da Polícia Municipal, no nosso município. foi buscado experiências em vários outros municípios, catarinenses, outros municípios brasileiros, que onde foi instalada a Guarda Municipal, o resultado foi imediato. E lembro muito bem que em Balneário Camboriú, no primeiro ano, deu uma queda de 80% de registros de... enfim, de delitos, delitos num todo. E naquele momento que nós estávamos buscando informações, buscando modelo de projeto em Balneário Camboriú, a direção da Polícia Municipal comemorava os números, comemorava o resultado que a Polícia Municipal tinha gerado no Balneário Camboriú. E também buscávamos informações junto à Polícia Militar, dessas municípios, Polícia Militar Estadual, e todas elas realçavam o quanto que essas polícias municipais conseguiram colaborar, auxiliar na segurança pública de todos esses municípios. O projeto existe. O projeto, na época, era o vereador Deus Ditos, o vereador Marco Antônio, era eu, era o vereador Vânio e o vereador Veneza. Nós fizemos esse trabalho, montamos esse projeto. O projeto foi elaborado, apresentado ao Executivo, na época, e penso que o compromisso do Napoleão, em sua campanha, também foi de estar instalando a Polícia Municipal no nosso município. Eu penso que esse projeto deve acontecer, porque o município precisa de mais segurança pública. Outro tema que o senhor vem acompanhando aqui na Câmara e nós aqui da imprensa e da comunicação também estamos acompanhando junto ao senhor é a questão da industrialização do lixo em Blumenau. Esse tema é recorrente e já virou uma necessidade. Há um momento que a cidade vai crescendo, a população cresce, os prédios vão aumentando e é necessário discutir uma política de lixo aqui na cidade, não é, vereador? É, através dessa necessidade que eu apresentei um requerimento na Câmara solicitando a instalação ou a instituição de uma comissão parlamentar para discutir esse projeto para que volte à tona. Esse já está aí desde 2007 ou até anteriormente. Me lembro que o vereador Rufino era o vereador que tinha abraçado essa causa. Hoje é um projeto da Anvide, da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí, a FURB, a Universidade que está junto nesse projeto. Já foram visitados vários municípios no exterior, na Europa, aqui na América, em Assunção, também tem a industrialização do lixo e penso que realmente é um projeto essencial para a nossa região. Hoje o lixão de Brusque já tem muito lixo enterrado lá, vamos colocar assim. Ainda tem muito espaço para receber lixo. o lixão de Timbó, o aterro sanitário lá, já está bem adiantado, a ocupação dele. Eles já estão falando em comprar mais um terreno dos fundos, já está tendo necessidade de um novo licenciamento e penso que a industrialização do lixo realmente vai diminuir o volume do lixo, vai ser queimado praticamente de 70%, vai ser queimado e a queima, os gases, pode ser reaproveitado como energia elétrica, fonte de energia elétrica ou fonte de combustível para automóveis ou até para alguma outra necessidade que a indústria vier a requisitar esse novo material, esse novo gás que vai ser produzido nessa industrialização do lixo. Penso que a região vai ganhar muito e penso que é um projeto necessário, um projeto do futuro. A ONU tem um certificado de intenções com todos os países, o Brasil tem essa necessidade de eliminar com os lixões que existem por todo o país e penso que Brumenau ou a região da Anvi, os municípios, 14 municípios através da Anvi tem um projeto muito bom que já foi, já teve uma manifestação do Ministério das Cidades, o Ministério do Meio Ambiente, é uma manifestação favorável a esse projeto, o Ministério da Cidade já está estudando de que maneira que pode estar investindo nesse projeto e penso que dia 10 de abril temos audiência pública na Câmara de Vereadores que estamos convidando todos os vereadores dessa região para vir aqui no nosso município debater e levantar pontos positivos e talvez pontos negativos da indústriação do lixo, mas com certeza é um projeto necessário para a nossa região, para o nosso estado e para o nosso país. Legal, vereador Beto, então obrigado pela entrevista e sempre uma satisfação tê-lo aqui no Jornal da Câmara e esperamos outras oportunidades para poder falar sobre o seu trabalho parlamentar, externo e interno aqui no Parlamento do Manoense. Ok, agradeço a oportunidade e penso que numa próxima oportunidade esse projeto que é um sonho de muitos, principalmente das pessoas que trabalham com o meio ambiente, o projeto da indústriação do lixo já deve estar mais avançado para poder nos trazer mais novidades. Legal, vereador. E o Procon de Blumenau concluiu a pesquisa de preços dos principais itens de Páscoa. O levantamento foi realizado em nove estabelecimentos comerciais e apontou uma variação de até 71,54% entre uma loja e outra, gerando uma diferença superior a R$ 14,30 em apenas um produto. E acompanhe agora o resumo da sessão ordinária da última quinta-feira. A Câmara de Vereadores aprovou na sessão ordinária desta quinta-feira seis proposições e um projeto de resolução que cria a Escola do Legislativo. A proposta é capacitar agentes públicos e servidores em assuntos de interesse político ou institucionais. É importante a contribuição e a compreensão do conjunto dos 15 vereadores que entenderam que deveríamos ter esta estrutura colocada à disposição da nossa cidade, pensando na nossa relação do Poder Legislativo com as entidades blumenauenses, com as nossas instituições de ensino na cidade de Blumenau na busca de parcerias para podermos ampliar o nosso trabalho na busca de cidadania, na ampliação do nosso diálogo social e na ampliação dos trabalhos do Poder Legislativo com a nossa comunidade e com o entorno da cidade de Blumenau. Por isso foi importante, eu quero crer que uma das alternativas, uma das iniciativas mais importantes que eu, enquanto militante das causas sociais, pude ver acontecer também na Câmara de Vereadores de Blumenau pela sua própria história e por aquilo que nós esperamos para o futuro. Nos pronunciamentos dos vereadores, Oldemar Becker justificou a necessidade de lombadas eletrônicas no trânsito de Blumenau. Sempre quando tem uma lombada eletrônica, os motoristas passam a respeitar pela velocidade e sempre quando tiver uma lombada eletrônica em um colégio, os motoristas passam mais com calma, para que as crianças também possam ter mais segurança na sua passagem. Por isso, eu quero parabenizar o governo por ter buscado essas 21 lombadas eletrônicas e acredito que ele vai buscar muito mais porque Blumenau precisa de lombadas eletrônicas para que os moradores se conscientizem. e a gente vê nessas caminhadas que a gente dá dia a dia na rua, a gente vê aqueles afobadinhos que andam ultrapassando em faixas duplas e em faixas de pedestre. Eles não respeitam. Marcos da Rosa destacou o trabalho de conscientização realizado nas escolas com os alunos que estudam e residem próximos das rodovias. Envolve desde o uso de cinto de segurança, a travessia nas rodovias, o uso correto das faixas de pedestre, enfim, ter a percepção do problema. E, Minosso, nesses dias eu vi uma imagem emblemática no Facebook que era um cachorro passando numa passarela e um monte de gente passando pelo meio da rua. Então, na verdade, não adianta... Nós precisamos de infraestrutura de investimento, mas também precisamos que a população esteja consciente, esteja educada para que aí nós possamos conviver numa condição bem mais harmoniosa. Para facilitar a vida dos usuários da área azul, o vereador Iens Mantal pediu ao executivo a abertura de um espaço na Praça do Cidadão. Nós fomos já procurados por muitos munícipes para que aqueles que querem adquirir o seu bloco de área azul, bem como também aqueles que foram notificados para acertar, possam encontrar no centro da cidade o local onde lá possam fazer os seus pagamentos. então nós estamos aí sugerindo ao CETERB junto com o Jairo que é da Praça do Cidadão que é o nosso diretor para que nós possamos ter um local próximo no centro da cidade para que essas pessoas também possam fazer os seus pagamentos. O Jornal da Câmara vai ficando por aqui lembrando que logo mais a meio dia e meia a TV Legislativa transmite o TVL Notícias com informações atualizadas dos nossos parlamentares. Acompanhe agora os principais destaques do TVL Notícias. Reunião da Comissão Especial define detalhes sobre a audiência pública para discutir destinação do lixo regional. Parlamentar cobra ações de infraestrutura e cobra melhorias em fiação de postes na cidade. Após a implantação da tubulação do sistema de esgoto moradores do bairro Itapavazinha pedem a manutenção na via pública. Isso e muito mais ao meio dia e meia acompanhe também o Jornal da Câmara pelo Facebook, o Twitter da TVL e também pelo site da Câmara que aparece aí no seu vídeo. Uma ótima segunda-feira para você e até amanhã. Jornal da Câmara Jornal da Câmara Jornal da Câmara Jornal da Câmara